Olá pessoal, aqui é o Censê André, professor da oficina de cara de edouro do projeto de educação complementar integral de Mersol, vamos para mais um vídeo-album, vou passar para vocês agora a segunda parte do Kihon Katah Zenkutsudat Daet, então eu falei, expliquei mais ou menos o alinhamento, para onde vai o Katah, qual perna que vira, e agora vou fazer com vocês de uma forma mais intensa para vocês pegarem o ritmo do Katah, lembrando que partindo do vídeo novo, a sequência é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 Porque o espaço aqui na sala não é suficiente, tá? Mas lembrando que o catar é o 3 solos lateral para a base em curso d'arte, aberta, baixa Então a gente está adaptando aqui por causa do espaço Então vamos lá, depois da aula presencial a gente corrige isso Vamos lá, kamai Aqui os que? Os... Aqui vamos o catar, 10 minutos da arte da Ichi Kamai Aí, primeiro movimento Um, dois Ok? Podemos enrolar Opa, então já vamos começar o catar estralando já Vamos lá Ichi Sanchi Go Up Up Ichi Time Hey Ok? Paramos o sono Girei Um, dois Inche Neat Go Up Shisa Ai Ok? Pé de trás de novo Um, dois Inche Knee E a B, o esquerdo, pouso, o pior giro é uma perna de trás, porque você não sabe onde você está colocando a perna, vai fazer um giro circular, que faz você perder o equilíbrio no catálogo, então você tem que treinar bastante ele em casa, girar o quadril, afundar a base, debaixo, estabilizar, para cima, para você conseguir cravar a base para você dar sequência no soco, então lembrar sempre que está usado, e depois, então, baralho, zuki, já estou fazendo isso aqui, não adianta, porque eu não defendi nenhuma baralho, e nem refletivei o zuki, tem que fazer um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro, para eu marcar o tempo no catálogo, vamos de novo, última vez, lembrando que você tem que assistir a aula anterior, para você decorar, para você chegar aqui e conseguir fazer no ritmo alto, um, um, dois, três, quatro, meio, Gulhar, ai, ok? vou vir para cá não sei se ficou em casa perna de trás inch lift sato chi go ai perna de trás inch lift e a vira respira e os que os ok? o kihon kata da inch ele é um kata que tem dois movimentos básicos genabara e zuki ok? lembrando que eu tive que ter um ataque por causa do espaço ele é um kata que tem dois movimentos básicos a minha base não estava muito aberta eu dei uma subida nela tem mesmo serviço para você você vai em um campeonato e o tatami não é o mesmo tamanho que você treina no dojo igual no dojo nós temos um tatami 10x10 cheio 200 campeonatos é uma área 5x5 ou 6x6 então às vezes você vai ter que ajustar o tamanho da sua base para você não sair de fora da área de repetição isso gera penalidade e gera até desclassificação então prestar atenção nisso você vai precisar recuar um pouquinho a base na hora do giro né? se você abrir demais a base pode ser que você saia fora do tatami ok? isso é você ter a percepção usando chi no lugar lateral eu tenho que fazer o tatami e estar olhando em todas as direções então bom eu sei que quando eu girar eu vou estar muito em cima da área então eu não posso dar um passo muito largo senão eu não pisar fora do tatami tá? então isso é um treinamento que você vai adquirindo com o tempo com experiência, participando de competições e também com o sensei falando durante a aula bom? tá bom? tá bom por hoje aí tô esquerdo bolso bom?